Não é como se a Ranger tivesse fraca de motor, mas eu acho que dá para deixar ainda melhor. A minha Ranger tem um motor a diesel mecânico, isso quer dizer que toda a injeção do diesel é feito pela bomba injetora. E ao contrário dos motores eletrônicos que são caros e difíceis de modificar, esses motores mecânicos são super fáceis e baratos para a gente aumentar a potência. Para conseguir mais potência a gente vai precisar de mais ar e mais diesel. E como o motor da Ranger é turbinado, automaticamente ao ter mais diesel no motor vão ter mais gases de escape e a turbina vai gerar mais pressão de ar. Então bora direto para a parte de aumentar o diesel que vai para o motor. A regulagem mais comum que o pessoal faz é aumentar o débito do diesel, que é esse parafuso aqui. Porém isso vai fazer ter mais diesel em todas as faixas de rotação, vai dar muita fumaça preta e aumentar o consumo desnecessariamente. Então agora apresento para vocês a LDA da bomba injetora. Ela é uma peça que equipa todos os motores a diesel turbinados de fábrica e ela faz o aumento do débito do diesel conforme a pressão da turbina aumenta. Então tu não está só jogando um monte de diesel para cima do motor antes da hora certa. Então a relação ar e combustível conseguem subir juntas e a gente vai conseguir ter potência sem ter tanta fumaça preta. Então bora começar essa modificação por aqui. Para abrir a LDA a gente vai ter que remover esses 4 parafusos fenda que tem aqui em cima. Se eles estiverem meio emperrado, tu pode dar uma batidinha em cima deles com martelo para ajudar a soltar. Eu recomendo tu usar uma chave de fenda bem grande para tirar esses parafusos e no meu caso eu dei até uma esmerilhada na ponta da chave de fenda para ela ficar bem reta e não ter chance de esparar os parafusos. Agora é só ir com calma, força um pouco para frente e um pouco para trás que eles devem soltar. Pá! E estava preso demais esses parafusos, meu Deus! Consegui! Ah, e uma dica! Antes de remover o diafragma, marca com uma caneta a posição original dele. Primeiro vou explicar um pouco como funciona essa válvula e depois vou falar das configurações que a gente vai poder fazer nela. A pressão do turbo que vem lá da turbina e passa aqui por essa mangueira, bota a pressão aqui em cima desse cabeçote e faz essa peça aqui descer. Conforme essa peça vai descendo, ela deixa a bomba injetora liberar mais diesel para o motor. E isso é feito com o auxílio desse pino excêntrico aqui. Ali dentro da bomba injetora tem um pino que fica encostado aqui e conforme essa válvula vai descendo, o pino anda para cá e deixa liberar mais diesel. E dá para ver certinho aqui a marca de trabalho desse pino que eu falei. Agora que a gente já entendeu o funcionamento, eu vou mostrar as três regulagens que a gente vai ter para fazer. A primeira delas é descer essa catraca aqui e isso vai reduzir a pré-carga que tem nessa mola. Reduzindo a pré-carga que tem na mola, com menos pressão de turbo a gente vai ter um maior incremento no diesel. Isso já deve nos dar bastante potência em média e alta rotação. Existe uma segunda regulagem que é removendo essa capinha aqui que é só um guardapó. E com ela a gente consegue descer esse parafuso que tem bem aqui no centro. Ele é o que vai regular a posição inicial da válvula. Descendo mais o pino aqui do centro, a gente vai ter uma posição inicial com a válvula mais para baixo. E isso vai deixar ter mais diesel em baixa rotação do motor. E agora a gente vai entender a terceira regulagem que a gente tem. Eu acho que eu vou ali para a bancada para mostrar melhor para vocês. A terceira configuração que a gente pode fazer é girar a posição dessa peça aqui. Por isso que a gente marcou a posição inicial dela. Girando essa peça vai mudar como esse pino aqui vai atuar lá na peça que copia a posição dele. É um pouco difícil de ver, mas esse pino aqui não é centralizado. Então, botando a peça numa posição diferente, a gente vai conseguir ter mais ou menos óleo diesel indo para o motor. Pelo que eu consigo ver aqui, a posição inicial é uma posição intermediária. E essas são as três configurações que a gente consegue fazer na LDA. E como a gente não tem uma bancada de teste, nenhum equipamento caro, a gente vai testando na tentativa e erro. Eu vou começar fazendo algumas pequenas modificações, montar e sair para testar. E o bom é que é uma peça super simples ali de remover e modificar. Então, tu pode sair, dar uma volta, abrir, dar mais uma regulagenzinha e sempre vai fazendo as regulagens aos poucos. E como saber que tu chegou num limite? Quando começar a dar muita fumaça preta pelo escapamento. Não tem por que jogar aquela nuvem de fumaça, aquilo lá, o maior desrespeito com as outras pessoas. E vai ter um pequeno acréscimo de potência em troca de vários danos no motor. Então, a gente vai tentar manter aquela fumaça preta mais na arrancada, em baixa rotação, que é bem normal. E depois que o motor acelera, tentar manter o mínimo de fumaça possível. Então, bora começar a mexer nessa LDA e vamos ver se vai dar alguma diferença nesse motor velho aí. Aqui está a marca de trabalho do pino na posição original. Se a gente girar para trabalhar aqui, onde esse pino está deslocado mais para cá, a gente vai ter menos potência. Mas se a gente girar essa peça para uma posição que esse pino aqui fique mais para lá, a gente vai ter mais potência. Isso vai fazer aumentar o limite máximo de óleo diesel em todas as rotações. Daí eu vou passar essas marcações aqui para cima para ficar fácil da gente trabalhar com a peça lá no lugar. E o legal é que todas essas mudanças na LDA não vão mudar muito o consumo se tu andar com a caminhonete de boa, sem acelerar muito. E também não vai adulterar a marcha lenta. O que não acontece se a gente mexer no débito do diesel. No débito do diesel vai aumentar o consumo da caminhonete em todas as faixas de rotação e também vai acabar alterando a marcha lenta. Daí tem que fazer aquela regulagem no batente da marcha lenta. Mas isso eu espero nem precisar mexer. Eu vou começar os ajustes mexendo nessa catraca aqui. Vou dar duas voltas nela. E com esse ajuste vai aumentar a quantidade de diesel em média e alta rotação. Acabou que eu só consegui dar uma volta e já chegou no final de curso. Então provavelmente já tinham mexido nisso aqui na minha caminhonete. Ainda bem que a gente ainda tem o outro recurso que é girar o diafragma aqui. Posição original. Então vou girar a peça nesse sentido aqui. E por enquanto não vou mexer nessa regulagem aqui de cima. E mais uma dica. Dá uma boa conferida se essa mangueira aqui não está furada. Se ela estiver com qualquer vazamento vai impedir que essa válvula funcione do jeito certo. Inclusive vou trocar essa abraçadeira aqui que já anotei que ela não está dando mais pressão. Vou usar umas abraçadeiras novas. E vocês encontram essas abraçadeiras para comprar lá no meu site. Para quem quiser ajudar o canal é só entrar lá no meu site. Tem umas tantas coisas lá para vender para vocês. Agora já está pronto para a gente sair e fazer o primeiro teste. Mas antes disso um aviso para vocês. Sempre que tu ganha de um lado perde do outro. Então aumentar a potência do motor vai reduzir a vida útil dele. Então tenha consciência disso. E de uma forma geral todo esse procedimento aqui vai ser exatamente o mesmo para qualquer caminhonete a diesel que tenha o motor mecânico. Que são as caminhonetes fabricadas até 2004, 2005 no máximo. Para a gente poder acompanhar a fumaça no escapamento eu botei a câmera ali do lado de fora. Daí a gente vai poder ver se está faltando diesel na mistura ou sobrando. De volta ao laboratório. Eu achei que ainda não ficou bom. Então vou seguir fazendo alguns ajustes aqui. Eu percebi que quando eu acelerava a caminhonete o acelerador não estava batendo aqui no batente máximo. Isso deve ser porque o cabo do acelerador já está velho então ele deve ter esticado um pouco. E para corrigir essa folga eu vou usar essa cinta plástica aqui na ponta do cabo do acelerador. Daí agora quando eu acelero a caminhonete o acelerador está batendo na posição máxima. A segunda coisa que eu vou fazer é girar mais um pouco a válvula da LDA. Para ver se agora vai dar mais diferença na aceleração. Saí para testar mais uma vez mas ainda não está 100% como eu quero. Então vamos seguir aqui fazendo os ajustes. Agora vou tentar usar a LDA na posição máxima. E se mesmo assim ainda não ficar bom a gente tem esse último recurso de abrir aqui essa tampa e baixar esse parafuso aqui do centro. Mas o bom é testar uma configuração por vez. Então bora testar assim. Agora está ficando bom. Até agora não tinha dado muita diferença. Mas esse último teste, meu Deus, a Ranger está violenta. E eu também dei uma encurtada na haste da válvula que aciona a geometria da minha turbina. E com isso eu estou conseguindo fazer a turbina encher mais rápido precisando de menos rotação no motor. E além dessas regulagens que a gente fez na LDA para o motor funcionar melhor. Também tem algumas outras coisas que tu pode conferir aí no teu motor. Uma delas é o ponto da bomba injetora. Quando o ponto está atrasado a caminhonete tem dificuldade para pegar. Enquanto o motor está funcionando fica fumaciando branco. E também pode estar reduzindo um pouco a potência. E caso a caminhonete pegue bem, funcione normal, mas depois de esquentar o motor fique fraco. Isso quer dizer que o ponto está muito adiantado. E agora que a gente tem mais diesel indo para o motor. A gente vai ter mais gases de escape. E a turbina vai conseguir gerar mais pressão. Porém com isso talvez a gente encontre um problema. Que é a turbina chegar no limite de pressão de trabalho dela. E abrir a válvula Eastgate. Isso vai fazer o motor dar uma morrida em altas rotações e fumaciar preto. Nesse caso tu vai ter que regular o Eastgate para aumentar o limite de pressão de trabalho da turbina. Para fazer isso tu vai ter que encolher a haste da Westgate. No caso da minha Ranger ela usa a turbina TGV. Que funciona de uma forma bem diferente. Porém no final das contas o processo vai ser o mesmo. Para aumentar a pressão de trabalho da turbina TGV. Porque quando as paletas da turbina TGV estão na posição máxima. Elas acabam freando o rotor da turbina. E regulam a pressão máxima de trabalho. Então apesar das válvulas funcionarem diferente. O procedimento é o mesmo caso tu queira aumentar a pressão máxima de trabalho. Essa aqui é a válvula da turbina TGV. E se fosse uma turbina Westgate. Essa válvula ia estar virada para lá. E aqui por baixo tem uma haste que é o que opera as paletas da turbina. Daí para regular ela o melhor jeito é remover essa válvula aqui. Tem dois parafusinhos 10 aqui por baixo. No último teste já deu para notar bastante diferença na potência. Mas eu ainda vou fazer mais dois ajustes aqui. O primeiro deles vai ser baixar esse parafuso no topo da LDA. Para a gente conseguir ter mais potência em baixa rotação. E isso também vai ajudar a turbina a pressurizar mais rápido. Para variar mais um parafuso totalmente emperrado. Então passei um trabalhinho aqui para soltar ele. Eu vou descer esse parafuso uma volta e meia. E se não ficar do meu gosto. Depois eu posso vir aqui e mexer mais um pouco nele. E o segundo ajuste que eu vou fazer vai ser dar mais uma volta e meia na haste da minha geometria da turbina. Eu estou achando que está dando pouca pressão com baixa rotação. E também não está atingindo a pressão máxima de trabalho que eu queria. Então encurtando essa haste aqui em mais uma volta e meia vai acabar resolvendo o meu problema. E andei dando uma pesquisada e descobri mais um ajuste que a gente consegue fazer. Que é reduzir a altura do calço do batente máximo da LDA. Isso vai deixar ir um pouquinho mais de diesel para o motor quando a gente tiver pressão máxima na turbina. Eu poderia só ter lixado esse calço original. Mas decidi deixar ele assim e achar uma outra peça para modificar. Peguei esse pedacinho de Tecneel aqui. E alarguei o furo de centro dele até caber certinho na LDA. Depois dele ter ficado na medida certa, eu trabalhei na altura dele. Para ele ficar um milímetro menor do que o calço original. O calço original tinha 4 milímetros e esse novo eu vou deixar com 3 milímetros. Tá pronto, Burizada. Agora é só sair para testar. Eu vou deixar o que eu vou deixar. Agora vamos fazer um zero a cem. Eu tinha também feito o zero a cem antes de fazer as modificações. Deu uma diferença de 3,2 segundos. Sem dúvida nenhuma a Ranger está muito mais forte. Quantos HP ganhou? Não tenho nem ideia. Mas os resultados estão aprovados. E agora com o tempo eu vou seguir dando mais alguns pequenos ajustes para ficar uma configuração perfeita. E isso tudo são coisas que tu vai ter que experimentar aí no teu carro. E eu vou ficando por aqui, gurizada. Obrigado por terem assistido. Ei, ei, ei. Não fecha o vídeo não. Vou deixar o link aqui para o meu último vídeo. Onde eu mostrei como instalar o manômetro de pressão do turbo para o teu carro aí na tua casa mesmo.